Música Bem-vindos a Mais Chupa do Preço O programa de hoje é um programa de Natal, ou pelo menos pós-Natal O último programa de domingo que eu faço em 2021 E pra fechar o ano, nada mais justo do que falar sobre o quadrinho nacional Já que eu fiz bastante vídeo de quadrinho nacional esse ano Eu trouxe mais quatro revistas com temáticas bem variadas São as últimas revistas que eu recebi aqui pelo Catarse E eu tô falando do Mundo de Yang, Dois Cortes, do Orlandelli Tem uma influência do Leopoldino com o Franco Do grupo Risco HQ, do Marcos Leopoldino com o Daniel Franco O Daniel Franco também faz essa história que é jugular Ele desenha jugular com o Gabriel Kalfa nos roteiros E Alice Através do Muro, o primeiro volume de Alice Através do Muro Do Eric Peleias, Luke Ross e o Marco Lesko nas cores É o primeiro volume mesmo, tá muito na cara que é só o comecinho da história Eu vou começar por ela É uma história que eu achei bem... achei divertida Eu tenho bastante potencial pra dar uma aventura bem grande Obviamente, Alice Através do Muro Ela tem referência a Alice no País das Maravilhas Mas ela me lembrou também Aquele filme do Stardust O filme barra livro Na verdade eu li o livro antes do que o filme Tem quadrinho também Enfim Stardust, do Neil Gaiman Que é de um carinha que atravessa um muro E vai pra um lugar cheio de fantasia E é mais ou menos isso que acontece Mas não tão bonitinho como acontece em Stardust Ou como os cenários de Stardust pinta Bem, a gente começa a história com um pesadelo Da Alice e a família dela fugindo desse outro lado Chama Rosetta Norte E a gente não sabe exatamente como... O porquê que eles estão fugindo Como que funciona esse lugar E aí Alice acorda com o irmão dela acordando E tem aquela família tradicional Não diria família tradicional Mas é uma família que tem o pai, a mãe São dois irmãos Eles vivem o luto de ter perdido o irmão mais velho Quando eles fugiram dessa Rosetta Norte Dessa cidade Mas estão tentando lidar com a situação A história vai acompanhar principalmente a Alice A gente vai ter um desenvolvimento melhor dela Mas o motor narrativo Que vai começar definitivamente a saga A história de Alice através do muro É o irmão mais novo Que resolve pular o muro da cidade Indo pra Rosetta Norte E aí a família dela toda vai atrás Pra tentar recuperar o garoto A ideia é que o irmão mais novo Vai tentar buscar o irmão mais velho E bem, esse é o início da aventura É bem legal assim A forma como o universo é pintado Porque o mundo que a gente é apresentado inicialmente É um mundo como o nosso Tem celulares Tem shopping centers Tem uma certa Alice não consegue se encaixar Então as garotas populares Não gostam dela Ficam caçulando dela Um cenário típico de teenager De alguma série ou filme Que vai ter as escolas, né Adolescentes como foco Mas já nessa primeira parte Aqui a gente tem dois capítulos Já nesse primeiro capítulo Além do pesadelo A gente tem algumas Pequenas Pequenas pistas Que algo não está certo Do outro lado É um mundo comum É um mundo normal Como o nosso Mas a cidade Ela é dividida no meio Com um muro Como se fosse uma Berlim E nesse outro lado do muro Existem refugiados Como essa própria família E quem vive Do lado sul Do muro Eles têm um super preconceito Uma certa xenofobia Contra o pessoal do norte Que veio fugindo, né Contra os refugiados Que vieram da Roseta Norte E aí, beleza Quando o garoto foge E a Alice Ela se vê sozinha Porque os pais já tinham Ido atrás Procurar o irmão dela O irmão mais novo dela Ela vai atrás Pula Esse muro Enorme Que de um lado Parece só um muro grande De uns Cinco, seis metros de altura Do outro lado Vira um muro de pedra É uma floresta Bizarra E aí a gente Quando ela chega Na cidade Efetivamente A gente está em plena De uma metrópole qualquer Dos anos 80 Com animais Antropomorfizados Andando pelas ruas Pessoas com roupas estranhas Não só as roupas estranhas Dos anos 80 Mas outros tipos De roupas estranhas Como essas duas guardas Que parecem Aqueles guardas Da rainha Lá da Inglaterra E, bem Esse cenário Ele é Bastante bizarro Ele é realmente Inspirado Uma skin Dos anos 80 Mas tem alguns Outros elementos Dos anos 80 Como essa A Guerra Fria Né? Essa divisão Norte-Sul Me lembrou muito Uma ideia de Berlim E de duas cidades Completamente diferentes Dividindo Praticamente O mesmo espaço Elas são muito Próximas Uma das outras Porém É Uma enorme Diferença De um lado Do muro E do outro Lado do muro Bem O cenário Dessa Dessa Roseta Norte Dessa cidade Da década de 80 Ele é de completa Desconfiança E existe Uma cultura De você Atacar Qualquer um Que vem de fora Então se na Roseta Sul Existe xenofobia Para quem vem Da Roseta Norte Na Roseta Norte Até por uma medida De proteção De autoproteção Existe Esse medo Do desconhecido Esse medo De pessoas Que possam ter vindo De outro lugar Que não pertence A essa A essa Vizinhança É engraçado Esse sistema De desconfiança Mútuo Que o Eric Acaba pintando Acaba nos apresentando Nessa Nessa história Então Alice Através do Muro Esse primeiro volume Ele é uma Amostra Do que vai vir pela frente E tem duas camadas De leitura Dá para aproveitar Como uma Aventura da Alice Da família Nesse universo fantástico Preso na década de 80 Com aquelas referências Da década de 80 Que está na moda Mas tem uma Segunda Uma segunda Camada Que é a camada Mais crítica A camada Da xenofobia Como eu disse Do preconceito De um estado Totalitário Que a gente vê Desse outro lado Então Bem Gostei É o primeiro volume Como eu disse E agora Eu fico nessa Nesse questionamento Quanto que vai sair o segundo Eu já estou querendo Ter a continuidade Ler A próxima edição Bem De Alice Através do Muro A gente vai para a Jugular É da Risco HQ Do Gabriel Calfa E do Daniel Franco Aqui a gente tem uma revista Uma história Quase 100% muda Grande parte Da história Ela vai se desenvolver Sem diálogos Mas tem um diálogo No final Que não dá para falar Que é 100% Sem texto Mas a gente vai acompanhar Uma história Que é em branco Preto E tons de vermelho O vermelho vai dominando Cada vez mais As páginas Dessa revista Deixa eu ver se eu mostro Uma parte em vermelho A primeira parte Que aparece em vermelho É essa tatuagem De rosa No pescoço Desse personagem E bem A arte Como vocês podem ver Ela é predominantemente escura É branco preto Mas é muito mais preto Do que branco E tem muita retícula E toda essa ambientação Proposta pela arte Pelo desenho Vai nos levar A um tom Completamente de horror E aí a gente chega Na simplicidade De um barbeiro Que tem a oportunidade De se pingar De um antigo De um antigo desafeto Vai que ele teve No passado Eu gostei bastante Da revista A gente tem até Alguns flashbacks Que mudam um pouco Esse traço mais Ou a colorização Mais esfumaçada Ao invés de ser Mais Essa colorização Mais esfumaçada Ao invés dos traços Mais definidos Do presente Do que a gente tem No presente Mas eu devo dizer Que eu gostei Muito mais Da parte Inicial Da catarse Inicial Que a gente tem Na primeira metade Da revista Do que Necessariamente Da conclusão E sem entrar em detalhes Porque é difícil A história muda Ela é uma história Simples Muito direta Eu estou tentando Evitar ao máximo De falar demais Sobre a revista Porque ela é uma História pequena Ela tem até Várias páginas Tem algum A história nem é Tão linear assim Tem algumas Idas e vindas Que são Bem interessantes Mas Na questão de trama É uma trama simples Então qualquer coisa Que eu falar aqui E várias dicas Eu acabei Já entregando Ela vai revelar Muito Da história Eu acho que a dica Principal é Sem entrar em detalhes Liguem no seu celular Na televisão Qualquer coisa Procurem no Youtube Barbeiro de Sevilha E leiam Escutando Barbeiro de Sevilha Que vocês vão Se divertir Com essa história Só mais um Pequeno Quase Spoiler E que Bem Daqui vocês podem Imaginar Tudo que vai Acontecer E ó Isso aqui é a metade Da revista Então tem muito mais Além dessa Cena Bastante impactante De jugular A gente vai Para a má influência A história de má influência Ela é do Marcos Leopoldino Com o Daniel Franco Daniel Franco Mais uma vez O traço do Daniel Franco Ele já está Diferente Nessa história Até As cores Que ele emprega Aqui as cores São branco e preto Porém tem tons De cinza Porque dá para perceber Que a arte Ela foi feita Com o traço Inicialmente Fechado Com o alto Contraste E tal Dos personagens Dos cenários Mas depois Houve um tratamento Secundário Posterior Para dar essa Parte mais Esfumaçada Um trabalho De aguada De Nankin Que serve Tanto para dar volume Para dar algumas Sombras Em tons de cinza E até velocidade Em alguns casos Em alguns momentos Da história O roteiro Traz uma trama De assalto Que mescla Com aquela ideia De ladrão Que rouba ladrão E alguns conflitos Familiares Tudo acompanhando Dois amigos Que são O Alê E a Maria E bem Eles são bastante Entusiastas De música Inclusive no início Da história Eles estão saindo De um Eles estão criticando Uma banda Que eles assistiram A noite Antes De um trabalho Que eles tinham Que fazer No dia seguinte Bem E para terminar O vídeo Eu vou para o Orlandelli Dois Cortes O Mundo de Young Esse aqui é o terceiro volume Acho que o terceiro volume Os primeiros dois Eu comentei Em janeiro De 2020 Então foi Pré pandemia Que eu tinha lido Eu lembro de ter gostado Bastante E esse segundo Esse terceiro volume Eu também gostei A ideia É que Inicialmente Eu estava Vendo uma historinha Bastante simples Ela tem Toda Tanto O traço A inspiração Os personagens Eles tem uma ideia Muito de Filosofia chinesa Principalmente Filosofia oriental Mas especialmente chinesa E bem Pode ser Uma historinha simples A lá Dragon Ball No sentido Do pequeno Goku Treinando com o Kuririn Com o seu mestre Mas Ela tem uma pegada Muito diferente Muito mais Reflexiva É interessante Como o Orlandelli Ele consegue Apresentar Esse mundo de Young De uma forma Questionadora Sobre a própria Realidade Sobre As Decisões Que a gente tem Sobre Como que o mundo Se desenvolve A questão A questão Dos sentimentos E o equilíbrio Entre os sentimentos Mas uma história Simples Ela não é Expositiva Ela é natural Eu começo Lendo O pequeno Young Treinando Com o grupo dele Com os dois Amigos Pelo ódio Por causa de um bichinho Que ele acaba pegando Esse bichinho Está infectado Por sentimentos ruins E aí Ele começa a mudar Um pouco Ele não é dominado Pelo ódio Mas ele começa A ser um adolescente Mais irritante ainda E aí o mestre dele Resolve levar Para outro mestre Que vai tentar Curar Esse problema Ou vai tentar entender O que está acontecendo Muito legal Como o Orlandelli No primeiro momento Como eu disse Ele traz essa aventura Despretenciosa De um herói Em treinamento Com toda a sua arrogância E aí os poucos Estão surgindo Algumas reflexões Existenciais Sobre o personagem E ele Como metáfora Eles Os personagens que aparecem Como metáfora Das pessoas Que a gente convive Dia a dia Reflexões sobre Sentimentos bons e ruins Que todos nós temos Mas que Sempre precisa ter Uma atenção Que os sentimentos Eles precisam Estar Num equilíbrio A gente precisa Ter um equilíbrio Entre os sentimentos Para que nenhum deles Se sobressaia Para que nenhum deles Acaba dominando A nossa própria existência E aí em meio A batalha de provérbios O protagonista Enchendo o saco De todo mundo A gente tem Um aprendizado De humildade Muito legal Que no fim Revela uma Mensagem bonita Tanto para o personagem Como para o próprio leitor Acho que O que mais me chamou A atenção É que essa A mudança A forma como isso Se desenvolve Ela é tão gradual Tão dentro Dessa trama Simples E também Nada inédita De um Adolescente arrogante Que tem que Passar pela vida E aprender Com seus erros Mas o Orlandelli Consegue trazer Mais profundidade Nas questões Que ele traz A arte Aparentemente simples Ela também Traz Toda essa Organicidade Do roteiro Se o roteiro É orgânico Em trazer reflexões Sem que você perceba De repente Você está Envolvido Completamente Também Se questionando Com tudo Que está sendo Mencionado A arte Proporciona isso Ela tem uma composição De quadros Muito dinâmica O traço Rabiscado Ele parece Ganhar Um movimento Assim Sabe Vez ou outra Eu estava achando Que eu não estava lendo Uma revista Mas eu estava vendo Uma animação E tem muito cara Dessas animações Mais underground E é super funcional Eu queria ver isso Como desenho animado Como que ia acontecer Bem, durante a leitura Ele acabou se transformando Num desenho animado A forma como eu estava lendo Enfim Esse é o Mundo de Yankee As duas Os dois cortes Aqui a gente tem Má Influência Jugular E Alice Através do Muro Esse foi o vídeo Final De 2021 Pelo menos O último vídeo Desses vídeos de domingo Que eu faço Especiais Principalmente Como vocês estão vendo Eu falo muito Sobre o quadrinho nacional E Bem Natal já passou Para quem está assistindo Esse vídeo O dia que foi ao ar É dia 26 de dezembro Mas Feliz Natal atrasado Feliz Ano Novo E a gente se vê Nos próximos episódios Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Me sigam nas redes sociais ArrobaPressoGaudio Onde eu falo sobre filmes e séries Todos os dias Com resenhas novas Tem o Fortaleza Aquântica Onde eu e meus amigos A gente fala sobre filmes Séries, quadrinhos Faz entrevistas São programas atemporais Com várias recomendações Procurem no Spotify Na Courage São episódios Bem divertidos E bem Tem link da Amazon Comprando link da Amazon Ajuda o canal Essas revistas Não sei se dá para encontrar Pela Amazon Tem que procurar Se não Entre em contato Com os próprios autores Na verdade O melhor é entrar em contato Com a Risco HQ Com o Orlando Com o Eric Peleias E comprar diretamente com eles Para não ter se entreposto Eu sempre acabo falando E é isso Espero que vocês tenham tido um bom ano Por mais complexo que ele tenha sido A gente ainda está em pandemia Está se resolvendo mais ou menos Meio tropeçando Mas vamos ver O que 2022 nos reserva Por bem ou por mal Vamos tentar Trazer equilíbrio Nos nossos sentimentos E conversar com as pessoas Assistir um pouco Esparecer um pouco Jogando jogos de computador Jogos de tabuleiro Qualquer coisa A gente precisa muito Dessa parte lúdica De se divertir Fora do trabalho Parar de pensar Em todos os problemas Que a gente vem passando E que, bem Enfrentar os problemas Também é saber Deixar eles um pouquinho de lado Para poder viver Ao invés de apenas sobreviver É isso Vou ficando por aqui Espero que tenham gostado Do ano A gente se vê Continua se vendo Nesses próximos vídeos Até mais E bons quadrinhos E bom 2022